A MINA TÁ QUITÁ Todo mundo quer fotografar, posar do lado e conhecer Quem é ela? Marcela, Estela, Donzela, Miss Favela, Lá da Zona Sul Saradona, Lindona, Gatona, Sufista, Marombeira, Amor, I love you Quem é ela? Marcela, Estela, Donzela, Miss Favela, Lá da Zona Sul Saradona, Lindona, Gatona, Sufista, Marombeira, Amor, I love you Olha que eu sou forte candidato, vou ganhar no papo e namorar com ela Tá jogando charme pro meu lado, já mandou recado pela amiga dela Olha que eu sou forte candidato, vou ganhar no papo e namorar com ela Tá jogando charme pro meu lado, já mandou recado pela amiga dela A MINA TÁ QUITÁ A MINA TÁ QUITÁ Chegou no baile a fim de provocar, diminuir e sair pra me conquistar No ponto pra se apaixonar Oba, oba, a MINA TÁ QUITÁ Parecendo artista de TV Todo mundo quer fotografar, posar do lado e conhecer Quem é ela? Marcela, Estela, Donzela, Miss Favela, Lá da Zona Sul Saradona, Lindona, Gatona, Sufista, Marombeira, Amor, I love you Olha que eu sou forte candidato, vou ganhar no papo e namorar com ela Tá jogando charme pro meu lado, já mandou recado pela amiga dela Olha que eu sou forte candidato, vou ganhar no papo e namorar com ela Tá jogando charme pro meu lado, já mandou recado pela amiga dela Olha que eu sou forte candidato, vou ganhar no papo e namorar com ela Tá jogando charme pro meu lado, já mandou recado pela amiga dela Olha que eu sou forte candidato, vou ganhar no papo e namorar com ela Tá jogando charme pro meu lado, já mandou recado pela amiga dela A MINA TÁ QUITÁ TÁ QUITÁ A MINA TÁ QUITÁ TÁ QUITÁ A MINA TÁ QUITÁ Tá aqui tá